Todo mundo vai! Isso é quarto de empregada, minha filha, eu tô chegando daquele jeito, viu? Portal do Arrocha É só, 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 só passando É só, 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 só É só passando É a, é a, é a, é a Tchugudu, tchugudu, pá Tchugudu, pá, pá, tchugudu, tchugudu, pá Tchugudu, pá, tchugudu, tchugudu, pá Tchugudu, pá, tchugudu, tchugudu, pã Nova moda! Isso é quarto de empregada, filha Aqui as paredes se balançam, hein? Portão do Arrocha Eu vou fazer uma mistura gostosa Todo mundo vai ter que fazer Tchugudu tá liberado Dança eu, dança você Vou fazer uma mistura gostosa Todo mundo vai ter que fazer Tchugudu tá liberado Dança eu, tchugudu, tchugudu, pá Tchugudu, pá, tchugudu, tchugudu, pá Tchugudu, pá, foi assim mesmo, vai, vai, assim, vai Tchugudu, pá, pá, tchugudu, tchugudu, pá, vai E essa dança é de um cara que na dança manda ver Sou eu, Felipe, do corpo de bola trazendo tchugudu, pra você E essa dança é de um cara que na dança manda ver Sou eu, Felipe, do corpo de bola trazendo tchugudu, pra você Tchugudu, tchugudu, pá, vai Tchugudu, pá, pá, tchugudu, tchugudu, pá Essa dança é de um cara que na dança manda ver Sou eu, Felipe, do corpo de bola trazendo tchugudu, pra você Que na dança manda ver Sou eu, Felipe, do corpo de bola trazendo tchugudu, pra vocês Vai Tchugudu, pá, pá, tchugudu, tchugudu, pá Tchugudu, pá, pá, é isso aí, filha Tchugudu, pá, pá, tchugudu, tchugudu, pá É assim que eu quero que faça mesmo Vai, vai Tchugudu, pá, pá, tchugudu, tchugudu, pá Tchugudu, pá, é assim, é assim, vai, vai Tchugudu, pá, pá, tchugudu, 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 pá, vai É o Tchugudu, pá, pá, vai Vem, 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 vem Tchugudu, tchugudu, pá Tchugudu, pá, pá, vai Toma, toma, toma Aqui as paredes se balançam, negona Isso é corpo de fregada, hein? Senta Eu vou cair na pista, eu vou pegar geral Balada, forro, funk, samba Eu tô adentro, agora que eu tô livre, leve, solto Eu vou curtir, e o meu ex-amor, desculpa E eu nem me lembro Tá, 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 cheio de gatinha Ele do me agarrar, no camarote, eu perco a linha Levanta a mesa, deixa elas em cima Dançando e rebolando, com dedinho na boquinha Eu dança pro papai, é bola pro papai Ou teste pro papai, aham Eu dança pro papai, é bola pro papai Eu mexo pro papai Vem, negona, quebrando, sambando É bola pro papai, é dança pro papai Quebra, neguinho, vai, vai Eu dança pro papai, é bola pro papai Eu mexo pro papai Eu dança pro papai, é bola pro papai Eu dança pro papai, é bola pro papai Ou mexe pro papai, mexe pro papai Aqui as paredes se balançam, negona Corpo de pregada De Oliveira, produção Eu vou cair na pista, eu vou pegar geral Balada, rede, fogo, a funk, samba Eu tô lá dentro Agora que eu tô livre, leve, solto Eu vou curtir E no meu ex-amor, desculpa E eu nem me lembro Tá, 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 tá Veio de gatinha Querendo me agarrar, no camarote, eu perco a linha Levanta a mesa Estela de cima Dançando e rebolando Olha o dedinho na boquinha Eu dança pro papai, é bola pro papai Eu mexo pro papai Bem sensual comigo, vai Eu dança pro papai, é bola pro papai Eu mexo pro papai E agarradinho que eu quero ver Eu dança pro papai, é bola pro papai Eu mexo pro papai Mexe, mexe, mexe Eu dança pro papai, é bola pro papai Eu mexo pro papai No chão, no chão, no chão Eu dança pro papai, é bola pro papai Vem no chão lentamente, desce Eu dança pro papai, é bola pro papai Eu mexo pro papai, é bola pro papai Rebola, isso Ai que delícia, ai que delícia Portão, a tua rocha Eu bota a mesa, deixa lá de cima Dançando e rebolando Eu dança pro papai, é bola pro papai Eu mexo pro papai Isso, delícia Eu dança pro papai, é bola pro papai Eu mexo pro papai Ai que maravilha Vai Eu dança pro papai, é bola pro papai Eu mexo pro papai Ai ruim, eu adoro Eu dança pro papai, é bola pro papai E mexe pro papai Vá, 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 vá Imagina aí mãe, uma descida dessa aqui dentro Vamos de pregada, aqui as paredes se balançam É o barulho da minha mão batendo na sua bunda É o barulho da minha mão batendo na sua bunda É o barulho da minha mão batendo na sua bunda E esse é o barulhinho que faz quando nós se envolve Epoque, poque, 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 poque Tipo, chegou o grande momento que nós fica gambadão Ela parada na frente e nós gambas na visão Sabe como ela faz? É assim ó! E ela bota a mão no salto, empina a gula pro alto Empina, 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 empina a bunda pro alto Bota a mão no salto, empina a bunda pro alto Bota a mão, bota a mão, empina a bunda pro alto Empina, 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 empina a bunda pro alto Bota a mão no salto, empina a bunda pro alto Bota a mão no salto Esse é o aquecimento que o quadro tá lançando É o aquecimento que o quadro tá lançando É só ficar no chão, com a perna abrindo e fechando Travando, travando, com a perna abrindo e fechando Trava, 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 com a perna abrindo e fechando Travando, travando, com a perna abrindo e fechando Travando, travando, com a perna abrindo e fechando Travando, travando, com a perna abrindo e fechando Trava, 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 com a perna abrindo e fechando Travando, travando, com a perna abrindo e fechando Travando, travando, com a perna vinha e fechando Trava, 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 com a perna vinha e fechando Yeah, yeah, yeah Com a perna vinha e fechando Travando, travando, com a perna vinha e fechando Travando, travando, com a perna vinha e fechando Yeah, yeah, yeah Todo mundo vai, vai, vai Quebra, neguinho, vai Caralho Trava, 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 trava Aqui as paredes se balançam, negor é curto de fregada Gira, gira, gira Girando, girando, tirando pro lado O passinho do balanço Quero ver o baile todo Tira, 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 tira pro outro No passinho do balanço, quero ver Tá louca, tá louca, tá louca Tá louca, tá louca, louquinha, solteira, sozinha Quando bebe ela perde a linha, quando bebe ela perde a linha Joga pra cima Lelec, lec, 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 lec Lelec, lec, 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 lec No passinho do violente, quero ver o baile Tirando, 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 pro lado, tirando, tirando Lelec, lec, 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 lec Lelec, lec, 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 lec Quebra, negu, vai, 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 vai Caralho, negu Que dança envolvência é essa, hein Lelec, lec, lec, lec Gosto de bregada Aqui as paredes se balançam, negona Perto de papai você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Perto de papai você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Perto de papai você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá E você perde a linha No espelho do quarto, prepara o sinal Vem de vermelho, tô passando mal Ela dança igualmente, mexendo a cintura Mané quando olha, derrapa na culpa Faz carinha de santa, despede do pai Volta cedo, juro, sogrão eu cuido Ele nem imagina que a filha é capaz De ser censurada no pé que ela faz Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá Você perde a linha Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá Você perde mãe E perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá Você perde a linha Perto de papai, você é santinha Vai, 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 vai Quarto de empregada Aqui as paredes se baileçam No espelho do quarto, prepara o sinal Vem de vermelho, tô passando mal Ela dança igualmente, mexendo a cintura Mané quando olha, derrapa na culpa Faz carinha de santa, despede do pai Volta cedo, juro, sogrão eu cuido Ele nem imagina que a filha é capaz De ser censurada no trupé que ela faz Ai Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá Você perde a linha Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá Você fica doidinha, mãe Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá Você perde a linha Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá Você perde a linha Vem, 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 mamãe, vem Não vai embora não, deixa aqui na cama Se o seu pai te perguntar Vou estudar com o Felipe em cama, vou falar bem baixinho Quero pra você saber, sogrão caprichou na hora de fazer você, hein Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá Você perde a linha Perto de papai, você é santinha Quando você tá perto de mim Vai E perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá Você perde a linha Perto de papai, você é Com o quadro de empregada, você perde a linha Portal do Arrocha Ó minha, vem que tem, ou vem que tem, meu bem Eu tô de Camaro, Bolsa, Aquário, com tantas notagens Ó minha, vem que tem, ou vem que tem, meu bem Eu tô de Camaro, Bolsa, Aquário, com tantas notagens É com tantos plaqueres Vem, dentro de um cidrô, hein Ai, nós convida, porque sabe que ela vem Que transporte, nós sabem Que RONET é um mil e cem Que a bazar tem mais gente RRT também, acabei de chegar E te ganhei no olhar E na porta do baile funk Fiz ela delirar Só pra impressionar Eu abri o teto solar E joguei minha corda pra fora E fiz ela delirar No camarote ela mexe Gosta de funk, de samba, neco de reggae No camarote ela mexe No camarote ela samba Gosta de reggae, de fantasia, culto, samba Gosta de grana, bebida e fama Gosta de reggae, de fantasia, culto, samba Gosta de grana, é, bebida e fama Gosta de reggae, de fantasia, culto E já o vim, vem que tem Ô vem que tem, meu bem Eu tô de camarão, bolsa, aquário, contra o tag, novinha Vem que tem, ô vem que tem, meu bem E aí Felipe, como é que é, negão? Eu vou dando os plaquete, sem Dentro de um cinto, hein Por nós comida, porque sabe que é lazer Que transporte, nós sabemos De rol, net, ou mesmo E sem capaz, aqui tem banho de RR Tem também, acabei de enxergar E ganhei no olhar, e na porta do baile funk Fiz ela delirar, só pra impressionar Eu abri o teto solar, e joguei a banda pra barra E fiz ela delirar Ô, no camarote ela dança pra mim No camarote ela mexe Gosta de funk e de arrocha, ainda curte o reggae No camarote ela dança pra mim No camarote ela samba Gosta de reggae e de arrocha, ainda curte o samba Gosta de grana, vive de fama Gosta de reggae e de arrocha, ainda curte o samba Gosta de grana, vive de fama Gosta de reggae e de arrocha, ainda curte o samba Novinha, vem que tem Ô, vem que tem, meu bem Eu tô de camaro no bolso aquário, com tanta anotagem Portal do arrocha, ponto com ponto BR Tip, tip, tip Quarto de pregada Tip Aqui é parênteses, balança, decona O site oficial do arrocha É corpo escultural, a galera paga pau É toda sensual para tudo Tip, tip É corpo escultural, a galera paga pau É toda sensual para tudo Como é que é? Para na minha, para na minha 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 E aí delícia E ela é show E ela é show, e ela é show, e ela é show e para Para na minha, para na minha, para na minha, para na minha Para na minha, para na minha, para na minha Para na minha, para na minha, para na minha Perigosa essa é a gostosa que vai quebrando e para Perigosa essa é a gostosa que vai quebrando e para Para na minha, 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 para na minha Para na minha, para na minha, para na minha Alegância, toda a categoria Para na minha, para na minha, para na minha, para na minha Para na minha, para na minha, para na minha, para na minha Vai, 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 vai Para na minha, para na minha, para na minha, para na minha, para na minha Ela é show, ela é show Paranamia, 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 Paranamia Paranamia, 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 Paranamia Que é a planeta que eu vai, 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 vai Paranamia, 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 Paranam Ai, para, para Para na minha, para na minha, para na minha, para na minha, para na minha Ô, parou! Portal do Arrocha E perto da minha Ferrari o seu Camaro é fichinha As mulheres que eram suas agora estão na minha Todas as praias do Nordeste e você no frio do Sul E além da Lamborghini tem um aquajero Tem um Amaroque e um Jet Ski Uma Harley, uma Lancha, muita grana pra curtir Uma casa em Nova York, além da cobertura Uma fazenda em Goiás, eu quero ver quem me segura Tô de bem com a vida, eu tô me arrumando Se você se acha doce, eu já tô açucarado Todo jeito que elas gostam, tô chamando atenção Tô falhado, tô gostoso, sem ninguém no coração Tô de bem com a vida, eu tô me arrumando Se você se acha doce, eu já tô açucarado Todo jeito que elas gostam, tô chamando atenção Tô malhado, tô gostoso, sem ninguém no coração Quarto de empregada Quarto de empregada Tô perto da minha Ferrari, o seu Camaro é fichinha As mulheres que eram suas agora estão na minha Tô nas praias do Nordeste e você no frio do Sul E além da Lamborghini, tem um rapadeiro full Tem uma Maroc, um jet ski Uma Harley, uma lancha, muita grana pra curtir Uma casa em Nova York, além da cobertura Uma fazenda em Goiás, eu quero ver quem me segura Tô de bem com a vida, eu tô me arrumando Se você se acha doce, eu já tô açucarado Todo jeito que elas gostam, tô chamando atenção Tô malhado, tô gostoso, sem ninguém no coração Tô de bem com a vida, eu tô me arrumando Se você se acha doce, eu já tô açucarado Todo jeito que elas gostam, tô chamando atenção Tô malhado, tô gostoso, sem ninguém no coração Isso é quarto de empregada Aqui as paredes se balançam, mãe Corpo de empregada Nunca diga dessa água Nunca diga dessa água Nunca beberei De tanto leva não Agora eu já me cansei Eu te valorizava todo dia E toda hora Você que me deixou E agora é você que chora Vai, vai, vai Corrida atrás E eu já tô em outra Vai, corrida atrás Vai, 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 vai Vai, corrida atrás Eu já tô em outra Vai, corrida atrás Vai, vai, vai Vai ficar correndo atrás de mim Nunca diga dessa água Nunca beberei De tanto leva não Agora eu já me cansei Eu te valorizava todo dia E toda hora Você que me deixou E agora é você que chora Vai, 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 vai Vai, corrida atrás Eu já tô em outra Vai correndo atrás No chão, no chão Vai, vai, vai correndo atrás Eu já tô em outra, não te quero mais, Elisa Vai correndo atrás Vai, vai, vai correndo atrás Eu já tô em outra Vai correndo atrás Aqui as paredes se balançam, Negona Corpo de bragana Portão do Arrocha No seu acordo e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Foi bonito, foi Foi intenso, foi Verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais, te quis O teu jeito Eu te amei, eu te mostrei E meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Eu te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo E doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei, me deu a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei, me deu a falta de você Saudade de você Chama, sua ilha Que de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê E foi bonito, foi Foi intenso, foi Verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Te quis Do meu jeito Eu te amei, eu te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Eu te amei, eu te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei, me deu a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei, me deu a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Aqui as paredes se balançam, nebona Porto de empregada Também fala de amor Gebra, neguinha, vai Ela tá pirada, ela tá doidora Piripi, 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 piradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, 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 piradinha Ela tá doidona, fora da casinha Pirou, pirou Aqui as paredes se balançam, nebona Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Pode pôr de um tempo, bebe e fica piradinha Ela desce no salto, a gatinha pega a linha Vai Piripi, 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 piradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, 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 piradinha Ela tá doidona, hein? Fora da casinha Piripi, 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 piripi Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, 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 piripi O piradinha E ela tá doidona, fora da casinha Corpo de pregada Aqui as paredes se balançam, nebona Caralho, neguinho Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Pode pôr de um tempo, bebe e fica piradinha Ela desce no salto, a gatinha pega a linha Vai Piripi, 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 piradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, 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 piradinha Ela tá doidona, fora da casinha Piripi, 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 piradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, 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 piradinha E ela tá doidona, fora da casinha Piripi, piripi, piradinha Corpo de pregada Aqui as paredes se balançam, Nicônia Caralho, neguinho Eita Olha o quarto de empregada aí, mãe Ela toma Hotel do Arrocha O garçom traz uma garrafa, eu sei que ela tá querendo As gata enchem a cara e eu vejo que tô bebendo Eu sei que ela tá querendo As gata enchem a cara e eu vejo que tô bebendo A batida de mulheres inventada pelos homens Ela toma E eu tomo E eu tomo E eu tomo E eu tomo E ela toma E eu tomo E é aí que o couro come E ela toma E eu tomo E ela toma E eu tomo E ela toma E eu tomo E é aí que o couro come E ela toma E eu tomo E ela toma E eu tomo E eu tomo E ela toma E eu tomo E ela toma E eu tomo E ela toma E eu tomo E eu tomo E vem Se quer o whisky eu te dou Absolute eu te dou Quando chega vai pra casa Que o seu papai chegou Quer o whisky eu te dou Absolute E quando chega vai pra casa que o seu papai E a armadilha de mulher e cimentada pelos homens Ela toma, vai, 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 vai E ela toma, e é aí que o couro come E ela toma, e eu tomo, ela toma, e eu tomo É aí que o couro come, e ela toma E ela toma, e eu tomo, e é aí que o couro come Joga baixinho, vai no chão, vai, 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 vai Você mãe, tá querendo ficar doidinha, é? Você sabe que depois da bebida vem o buco-buco, né? O gasson traz uma garrafa, eu sei que ela tá querendo As gatas enchem a cara e eu vejo que tô bebendo O gasson traz uma garrafa, eu sei que ela tá querendo As gatas enchem a cara e eu vejo que tô bebendo Armadilha de mané, inventaram pela mulher Deixa o doido, mete o pé Deixa o doido, mete o pé Eu deixo o doido, mete o pé Vai, sai pra lá, ninguém te quer Vai Isso é quarto de pregada, mãe E a armadilha de mulher, inventada pelos homens E ela toma, e eu tomo, e ela toma E eu tomo, e ela toma E eu tomo, e eu tomo Arrocha bem comigo Ela toma, e eu tomo E é aí que o couro come E ela toma, e eu tomo, e ela toma E eu tomo, e ela toma E eu tomo, e eu tomo Corpo de pregada As paredes de balança, negona As meninas tão com a dança nova Que faz o bumbum vom, alança As meninas tão com a dança nova Que faz o bumbum vom, alança E o fioροdodo é uma piscadinha, eu quero ver E olha que o fioroldodo é uma piscadinha Eu quero ver fazer quando eu mudar Piscadinha, piscadinha, piscadinha E faz o bumbum balança E faz o bumbum Pisca, 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 pisca E faz o bumbum balança Faz o bumbum balança Limpi na pontinha Pisca, 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 pisca Faz o bumbum balançar, faz o bumbum balançar Faz o bumbum, pisca, 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 pisca Eu quero ouvir minha galera, hein As meninas estão com a dança nova Que faz o bumbum balançar Quem é meu negrinho vai? Faz o bumbum balançar E o bumbum dá uma piscadinha, eu quero ver E olha aqui, o bumbum dá uma piscadinha Eu quero ver fazer quando eu mandar Pisca, 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 pisca Faz o bumbum balançar, faz o bumbum balançar As meninas tão com a dança nova que faz o bum 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 balança As meninas tão com a dança nova que faz o bum 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 balança E por fim o bum bum da uma piscadinha eu quero ver Fiz um bum bum balança Faz um bum balança Faz um bum balança Corto de bregada Aqui as paredes se balançam Fisca, visca, visca, visca Eu faço o bumbum balançar Eu faço o bumbum balançar Eu quero é coisão, hein? Corpo de fregada, ti ti, ti, ou se você quer, pode pedir Papai te dá e você vai se ouvir Se você quer, pode chamar Mas para que escuta que pai não te dá Da-da-da, mamãe, me dá essa coisa Da-da-da, eu quero é coisar Da-da-da, me dá essa coisa Da-da-da, eu quero é coisar Corpo de me quebra, mulher, eu sigo o seu passo O rébole gostosinho se embola, não se embaraça Quero coisar, quero coisar La-la-la-la-la-la-la-la, quero coisar Eu quero é coisar com você Dá, 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 me dá essa coisa Dá, 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 eu quero é coisa Dá, 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 me dá essa coisa Dá, 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 eu quero é coisa E pode vir que é branco mulher Que eu sigo seu prazo, mulher É mole gostosinho, bola, o embaraço Pode vir que é branco, mulher Eu sigo seu prazo, mulher É mole gostosinho, bá, 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 bá Quero coisar, quero coisar Na, 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 na Quero coisar, quero coisar Na, 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 na Quero coisar, quero coisar Na, 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 na Quero coisar, quero coisar Tudo mundo vai, 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 vai Quero coisar, quero coisar Na, 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 na Quero coisar, quero coisar Chora, chora, chora Aqui as paredes se balançam de gona Quero que, quero que, quero que Ai, 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 me dá um pouquinho vai Isso, ai, vem pra mim Vem, 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 vem o meu grave batendo pesado, vai rolar o maior suingão Abra a mala, levanta a parede, que o povo quer curtir a rochão o meu grave batendo pesado, vai rolar o maior suingão Abra a mala, levanta a parede, que o povo quer curtir ao chão Abra a mala, paredão, o meu grave é dobrado de bicho papão Abra a mala, paredão, o meu grave é dobrado Abra a mala, paredão, o meu grave é dobrado de bicho papão Abra a mala, paredão, o meu grave é dobrado Abra a mala, paredão, o meu grave é dobrado de bicho papão Abra a mala, paredão, vem, 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 vem Quero ver você se mexer, bem gostoso vai até o chão Esse é o swing, cadê? A galera se joga nesse swingão Quero ver você se remexer, bem gostoso vai até o chão Esse é o swing, cadê? A galera se joga nesse swingão Abra a bala, paredão, vai! Abra a bala, paredão, o meu grave é dobrado Abra a bala, paredão, o meu grave é dobrado de bicho, papão Abra a bala, paredão, o meu grave vai, 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 vai Abra a bala, paredão, o meu grave é dobrado de bicho, papão Quarto de empregada, abre a bala, paredão O meu grave é dobrado de bicho pra pão Joga no chão, olha no chão, vem, 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 vem O meu grave batendo pesado, vai rolar o maior swingão Abre a bala, levanta a parede, que o povo quer curtir a rochão O meu grave batendo pesado, vai rolar o maior swingão Abre a bala, levanta a parede Abre a bala, paredão O meu grave é dobrado de bicho pra pão Abre a bala, paredão O meu grave é dobrado de bicho pra pão Abre a bala, paredão O meu grave é dobrado de bicho pra pão Abre a bala, paredão Quero ver você se remexer Bem gostoso, vai até o chão Esse é o swing, cadê? A galera se joga nesse suítão Quero ver você se remexer Bem gostoso, vai até o chão Esse é o swing, cadê? A galera se joga nesse swing, então abre a mala, paredão Vai, 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 abre a mala, paredão O meu grave é dobrado de bicho, papão Vai, quarto, abre a mala, paredão O meu grave é dobrado de bicho, papão Vai, 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 abre a mala, paredão O meu grave é dobrado de bicho, papão Quarto de empregada Aqui as paredes se balançam E quando ela vai no chão A bajarada paga pau E bota a bolacha no chão, mãe 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 Bota a bulacha do chão mãe Bota a bulacha do chão mãe Bota a bolacha no chão Bota a bolacha no chão Bota a bolachão no chão Chão, 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 chão Assim, 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 assim Vá, 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 vá O poder está na Tcheca O poder está na Tcheca Na Altabia na Tcheca O poder está na Tcheca O poder está na Tcheca Vá, 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 vá Todo mundo vai, todo mundo vai O poder está na Tcheca O poder está na Tcheca Olha a Tcheca, olha a Jorã O poder está na Tcheca Está na Tcheca, o tal da Vila Tcheca O poder está na Tcheca, o tal da Vila Tcheca Gonto de pregada Aqui as paredes se balançam, negona A novidade está lançada, está em todo paredão Os playboys já estão rasgando, só dança mulherão O paredão de bunda é a dança do momento E mais pra começar tem que fazer o aquecimento Chama a tarde, Juliana, a Priscila e a Raimunda A mulher é de fila, o paredão de bunda E tarde, Juliana, Priscila e Raimunda A mulher é de fila, o paredão de bunda O paredão de bunda E tarde, Juliana, a Priscila e a Raimunda O paredão de bunda O paredão de bunda O paredão de bunda Eu chamo a Tati, a Luciana, a Priscila e a Raimunda O paredão de bunda O paredão de bunda Abre as pé nas filhas Eu despo que o neném Demão no joelho meu anjo Vem que vem, vem que vem Abre as pé nas filhas Despo que o neném Demão no joelho meu anjo O paredão de bunda O paredão de bunda O paredão de bunda E chama a Tati, a Raimunda O paredão de bunda O paredão de bunda E vida O paredão de bunda Deixa eu matar a Juliana A Priscila e a Raimunda O paredão de bunda Eu vou chamar todas elas A novidade está lançada, tá aí todo o paredão Os playboys já estão rasgando, só dança mulherão O paredão de bunda é a onda do momento Mas pra começar tem que fazer o aquecimento Junta Tati a Luciana, a Priscila e a Raimunda A mulher a de fila, o paredão de bunda Junta Tati a Luciana, a Priscila e a Raimunda A mulher a de fila, o paredão de bunda O paredão de bunda, o paredão de bunda O paredão de bunda, o paredão de bunda Encosta a mãozinha na parede fina Olha que fim dessa bundinha, fim dessa bundinha E fim dessa bundinha, dá uma gacha O paredão de bunda, e pra nessa bundinha E fim dessa bundinha, o paredão de bunda Abre as pernas filha, dá um pouquinho neném Mão no joelho meu anjo, vem que vem, vem que vem Abre as pernas filha, dá um pouquinho neném Mão no joelho meu anjo, quebra a neguinha O paredão de bunda, o paredão de bunda O paredão de bunda, que putão hein O paredão de bunda, o paredão de bunda O paredão de bunda, o paredão de bunda Caralho, neguinho Vou tomar um A, 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 A É só mais um A, 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 A Curto a vida, pego as gatas Levo pra casa, não sei de nada E quando eu nasci o meu pai fez a doideira E colocou o uísque na minha mamadeira E a mamãe brigou, mas o bebê aqui aprovou O meu papai tirou e me levou pra balada E quase fiquei louco, vem da mulher E a mamãe brigou, mas o bebê aqui aprovou E quando eu desci eu virei o pregador E tudo que aprendi foi o papai que me ensinou Por isso curta a vida, pega as cartas E depois vou tomar um A, 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 A É só mais um A, 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 A Curto a vida, pego as gatas Levo pra casa, não sei de nada Vou tomar um A, 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 A É só mais um A, 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 A Curto a vida, pego as cartas Levo pra casa, não sei de nada Não sei de nada Tip, 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 tip Curto de pregada, vem mamãe, vem Só fatia, balança, swing E quando eu nasci o meu pai fez a doideira E colocou o uísque na minha mamadeira E a mamãe brigou, mas o bebê aqui aprovou O meu papai pirou e me levou pra balada E quase fiquei louco, vem da mulherada E a mamãe brigou, mas o bebê aqui aprovou É verdade E quando eu cresci eu virei o pregador E tudo que aprendi foi o papai que me ensinou Por isso curta a vida e depois Vou tomar um A, 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 A É só mais um A, 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 A Curto a vida, pego as cartas Levo pra casa, não sei de nada Por toda um A, 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 A É só mais um A, 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 A Curto a vida, pego as cartas Levo pra casa, e aí já sabe né Por toda um A, 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 A É só mais um A, 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 A Curto a vida, pego as cartas Levo pra casa, não sei de nada É só mais um A, 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 A Curto a vida, pego as cartas Levo pra casa, não sei de nada E aí ó Eu tô namorando não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pregando Tô namorando não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pregando Aqui as paredes se pareçam de fona Corpo de pregada Enquanto você fica com a história de romance Ele tá na balada, alegando mais um ano Enquanto você chora, ele tá se divertindo Você se agavando e ele tava sorrindo O negócio é beber, porque mais tá difícil Será que ninguém vê que ninguém mais quer compromisso? O negócio é beber, porque mais tá difícil Será que ninguém vê que ninguém mais quer compromisso? Tô namorando não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pregando Tô namorando não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pregando Tô namorando não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pregando E quando você fica com a história de romano Ele tá na balada, ele tá na balada Ele tá na balada, aceitando mais um ano Enquanto você chora, ele tá se divertindo Você se agavando e ele tava sorrindo O negócio é beber, porque mais tá difícil Será que ninguém vê que ninguém mais quer compromisso? O negócio é beber O negócio é comer água, vou Será que ninguém vê que ninguém Tô namorando não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pregando Tô namorando não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pregando Tô namorando não, eu só tô ficando Eu quero ficar beijando a boca do escurelão Tô namorando não, eu só tô ficando Bebado, travado Tô namorando não, eu só tô ficando Bebado, travado, em geral pegando Tô namorando não, eu só tô ficando Bebado, travado, em geral pegando Hoje eu tô comendo água Eu só fico em tchau Aqui as paredes se balançam, negona É nua, nua, é nua, é nua, é nua, é calma gringa Deixa eu botar por favor É nua, é nua, é nua, é nua, é calma gringa Aqui as paredes se balançam, gringa Que é, meu neguinho, vai Corpo de fregada, que sombrio é esse, hein? Bebi uma cerveja com a gringa e ela me falou assim O ódio de mim, bota pra mim E largou no terceiro copo e ela me pediu pra parar Stop boy, é que se for lhe embriagar A gringa reclamou, estava muito louca, louca E eu também já dava, bebi começou a confusão Eu querendo colocar e a gringa vai me fazer É nua, nua, é nua, é nua, é nua, é nua, é calma gringa Deixa eu botar por favor É nua, é nua, é nua, é nua, é calma Caralho, é nua, 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 é E é, deixa eu botar, deixa eu botar Ai mãe, deixa eu botar, deixa, deixa Vou botar com carinho bem gostoso e você não vai sentir nada E é, deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar Vem, 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 vem Calma gringa, deixa eu botar por favor Calma gringa Aqui as paredes se balançam, negona Corto de pregada Calma gringa, vou botar só um pouquinho, hein Só um pedacinho Eu tô mudado E com meus amigos já não saio mais Os meus costumes E as minhas rodinhas já deixei pra trás Eu mudei por você Eu mudei por você Você tem que saber Aqui mãe Vale tudo Eu mudei por você Eu tô mudado E com meus amigos já não saio mais Os meus costumes E as minhas rodinhas já deixei pra trás Mudei por você Mudei por você Nunca mais me achar Eu mudei Mudei o telefone Mudei de endereço Mudei de balada Mudei meu emprego Mudei minha vida pra você Nunca mais me achar Nunca mais me achar Eu mudei Mudei o telefone Mudei de endereço Mudei de balada Mudei meu emprego Mudei minha vida pra você Nunca mais me achar Eu mudei Mudei o telefone Mudei o telefone Mudei de endereço Mudei de balada Mudei meu emprego Mudei minha vida pra você Nunca mais me achar Eu mudei Que grume é esse? Aqui as paredes se balançam Mecona E ô mãe Hoje viagem Hoje viagem Demoramos Mas chegamos E ô mãe Tudo tá vendo Que nós já lemos Se lasquemos Mas descendo Ai eu tô podendo Yeah, 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 yeah O caminhão de pedigote Eu tô querendo Ai eu tô podendo Ai eu tô podendo O celular com internet Nós compremos E essa música Nós criamos E arranjamos Dessa vez nós existemos Meu magicinho Tu não tá vendo Você gravar nosso sucesso Processando Ai eu tô Eu tô Eu tô Yeah, yeah, yeah O celular com internet Nós compremos Ai eu tô podendo Ai eu tô podendo Um caminhão de pedigote Eu tô Eu tô Eu tô O celular com o Internet Internet Nós compremos Eu tô Eu tô Querendo Ai eu tô Eu tô Podendo Um caminhão de pedigote Eu tô Querendo Aqui as paredes de balé São negras Eu tô Fazendo Fazendo Eu tô Fazendo Boa Boa na minha SW4 Mais coisa de jovem Mais coisa de jovem é curtir de montão Beber cerveja, Red Bull e acordar doidão Mas eu sou bem diferente dos outros Sou um putão Sou um putão malandro, quente e nervoso Sou Sou um putão malandro, eu pego a mulherada, só fico Sou raparigueiro, sei Sou um putão malandro, eu pego a mulherada, só fico e tchau Eu só fico e tchau Vai, 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 vai Eu pego a mulherada, só fico e tchau Só fico e tchau Eu só fico e tchau Vai, negona Quebra, vem Eu só fico e tchau Eu só fico e tchau Pega a mulherada, só fico e tchau Eu só fico e tchau Só fico e tchau Arrocha Vem Isso é quarto de empregada, as paredes se balançam mamãe Devia ser um cara sincero e tal Devia ser educado e bem profissional Devia ser um engenheiro aplicado Andar de boa na minha SW4 Mais coisa de jovem é curtir de montão Beber cerveja, Red Bull e acordar doidão Mas eu sou bem diferente dos outros Sou um putão malandro, quente e nervoso Eu sou, sou putão vaidoso Eu pego a mulherada, só fico Sou raparigueiro, sei, sou putão vaidoso Eu pego a mulherada, só fico e tchau Eu só fico e tchau Eu só fico e tchau Eu pego a mulherada, vem Com o quarto de empregada Eu só fico e tchau Eu só fico e tchau Eu pego a mulherada, só fico e tchau Eu só fico e tchau Eu pego a mulherada, só fico e vem Eu só fico e tchau, só fico e tchau Só pegando as mulheres e tchau